Olá, bom dia! Está começando mais um programa Agrobusiness. E hoje vamos te mostrar que a primeira empresa brasileira de café a receber a certificação orgânica regenerativa é Capixaba e fica em Pedra Azul. Por aqui, uma fazenda de café cheia de diferenciais muito importantes. Vamos passear pela Rota do Queijo Artesanal, o mais novo destino gastronômico de João Neiva. A melhor manteiga do Brasil tem tradição familiar e é feita nas Montanhas Capixabas. No café da manhã de muitos brasileiros, o que não pode faltar é o típico pão com manteiga. E deixa eu te contar uma coisa, no meu de hoje vai ter um ingrediente totalmente especial. A melhor manteiga do Brasil. E ela é nada mais nada menos do que uma produção Capixaba, feito aqui na região de Pedra Azul. Fábrica de biscoito Capixaba produz 60 toneladas por mês e começa a vender para o exterior. Olha, eu vou até provar aqui, olha, esse biscoito de polvilho. Olha a crocância. Hum, tem gostinho de café da manhã. Coabriel investe em reposicionamento de marca própria e lança primeiro ponto de vendas em Vitória. Para nós, isso é um momento de muita satisfação, muita alegria. E a gente também não quer parar aqui. A gente quer continuar. Para nós, está sendo um momento indo. Continua com a gente. O agrobusiness está no ar. Nas montanhas Capixabas, uma grande surpresa. Por aqui, a primeira empresa de café certificada do orgânico regenerativa. Uma empresa que resolveu inovar e principalmente investir em sustentabilidade. Entre muito verde e áreas preservadas, a fazenda Camossim trabalha de um jeito diferente do tradicional. A biodinâmica, ela aplica sete homeopatias nas plantas e segue um calendário agrícola. Sol, lua, planeta e zodíaco. Então, esses ciclos da natureza a gente respeita quando faz agricultura. Na verdade, isso é uma volta ao passado, né? Meio que nem o Inca fazia, o Maia fazia, o Gaulês fazia. A fazenda possui uma área de 300 hectares a 1.300 metros de altitude. E já possui outras certificações. Mas essa coroa o trabalho e reconhece as práticas regenerativas utilizadas por aqui. Trazer de volta a vida ao solo. Esse é o motivo principal da biodinâmica existir. Então, tudo que tem solo bom, tem alimento bom. O vinho, a uva, a fruta, o café, a banana. Tudo que você planta no solo que tem a riqueza, que tem a vida, tem um outro sabor, tem outra longevidade, tem menos oxidação. Então, assim, tudo que é biodinâmica tem essa característica. De aumento de sabor, aumento de aroma, diminuição de oxidação, ou seja, dura mais o alimento, não é mesmo? Sem refrigeração. Legal. E aí é uma técnica regenerativa também. O trabalho por aqui tem dado tão certo que tem atraído olhares do mundo inteiro. Um deles é o do Hasegawa. Aqui na fazenda Camuchim, eles estão fazendo colheita seletiva, muito alto nível. Mesmo quando você compara essa colheita seletiva com aquela que eles fazem em Colômbia, eu acho que aqui é em termos de qualidade melhor. Oi, está bom para o Brasil, hein, gente? Porque quando eu vejo, eles estão colhendo só fruto, maduríssimo. Japonês que começou a visitar o Brasil e encontrou em solo capixaba uma qualidade que o impressionou. Os japonês gostam muito de café brasileiro. Eu acho que, por exemplo, nossa empresa, a Nito Coffee, nossa importação, 60% é café brasileiro. Então, para nós, os cafés brasileiros são muito importantes. A fazenda tem produzido cafés biodinâmicos de qualidade há mais de duas décadas e já ganhou até prêmio internacional. Mas sabe o que faz diferença aqui? O cuidado em todo o processo. Aqui é o protocolo Covid. Tem que ter limpeza em tudo, tem que ter higiene em tudo. Então, a gente troca essa tela todo ano, né? Então, aqui é um ambiente controlado. Tem ali dentro, tem temperatura e umidade. Quando chega um certo tempo de temperatura, a gente abre tudo, como está hoje. Hoje está quente, né? Quente. Então, não pode passar de 35 graus aqui dentro. Aqui, você vê, tem café natural secando. Esse aqui foi o natural que a gente fez. É o que a gente falou, né? Que é esse já com casca. Seca a casca, que é o mais complexo de todos. Normalmente, o natural tem mais potência aromática e de gosto também. Um trabalho minucioso que envolve várias mãos e práticas diferentes. Bruna mesmo fez doutorado em agricultura biodinâmica e é responsável pelo preparo das homeopatias para o solo. E a gente falou sobre agricultura biodinâmica. E nessa agricultura, temos várias práticas diferentes do convencional. O que a gente vai fazer aqui agora, Bruna? Hoje a gente vai fazer a dinamização do preparato Fraden, que ele foi preparado com esterco de vaca e ovos de galinha, a casca. E vai ser dinamizado aqui na barrica durante 25 minutos. E aí depois a gente vai utilizar ele na lavoura para melhorar a resistência das plantas e condicionamento do solo também. E aqui então a gente vai fazer uma solução que vai substituir ali os produtos químicos que seriam utilizados no solo? De alguma forma a gente vai estar ajudando nessa parte sim. Porque a gente pode melhorar a resistência das plantas por conta da revitalização do solo, dos micro-organismos que estão naquela área. E eles vão atuar de forma natural sem a gente fazer nenhuma utilização de químicos. Atualmente a Fazenda Camossim oferece várias marcas, como Camossim, Biodinâmico, Montanhas do Espírito Santo, Café, Casa Sloping e Café Jacu, o café mais exótico do Brasil. Para quem não sabe, o Jacu é um indicador de áreas preservadas. Por isso, eles criaram uma fundação da fazenda em parceria com o Instituto da Biodiversidade, para a preservação do Jacu, não só aqui, mas em todo o estado. Pedro é responsável pelo monitoramento. O Jacu é muito importante porque ele funciona como uma espécie guarda-chuva. Ou seja, você preservando o Jacu, você preserva todo o ecossistema que ele habita. Você vai proteger matas, o recurso hídrico, tudo isso por meio do Jacu. E ele é uma espécie ainda bioindicadora de ambientes onde são preservados. Então ele ocorre aqui na região, é uma espécie prioritária para a preservação ambiental, pela UCN, que é um órgão internacional. Cerca de 80% do café produzido na fazenda é destinado ao mercado internacional, sendo exportado para aproximadamente 27 países na Europa, Ásia e Américas. Com a nova certificação, novos voos poderão ser feitos. A mensagem é essa, não desistam nunca, vamos adiante. Mas pensando, focando no que a gente tem que fazer, que a qualidade é mostrar o trabalho que é feito aqui no estado, que é um trabalho diferenciado. A mais nova rota turística dos queijos fica a 80 quilômetros da capital Vitória e faz parte do calendário turístico do estado. Vamos passar por cinco queijarias que carregam sabores únicos e tradição familiar em cada produto. A primeira parada da rota é nessa casinha bem simpática aqui, onde fica a queijaria Jacomim, que existe há 24 anos. E logo aqui na porta tem um sino, vou tocar para ser atendido. O atendimento aqui já é bem diferenciado, como a gente pode ver, né? E aí gente, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Bom dia, seja bem-vindo. O negócio iniciou há 22 anos com o patriarca da família. Hoje, quem assume o negócio é a filha Gabriela. Quando foi em 2020, na pandemia, a gente assumiu a queijaria e aí começou todo o processo de transformação, corremos atrás de toda a legalização também e também diversificamos a produção, porque antes ele fabricava quatro tipos de queijo e agora a gente está com mais de 30 tipos de queijos e queijos premiados também. Essa casinha aqui foi a primeira do bairro, da década de 50, mais ou menos, e a gente manteve o estilo dela. Como a gente é descendente de imigrante italiano, a gente preservou a característica também de uma casinha de vó. A gente fez toda essa característica e aí a gente pensou da melhor forma para a gente poder receber os turistas e os visitantes. O local atende como queijaria, adega e cafeteria e reserva um jardim aconchegante. A queijo Jacomim hoje tem uma adega, também com os vinhos regionais, mas também os vinhos importados e a parte da cafeteria também, fora dos nossos queijos que são o carro-chefe. Alguns queijos do empreendimento foram premiados em competições nacionais e internacionais. Com as medalhas e o amadurecimento da empresa, surgiram novos produtos e novas oportunidades de negócio. Nossos queijos, a maioria deles e os premiados são todos autorais. A gente quer dizer que a receita é exclusiva nossa. Então esses queijos você vai encontrar só na queijo Jacomim, porque a fórmula está guardada, mas o queijo está exposto para a venda, para a degustação e ter essas experiências. Um deles, a gente já vai falar nele, que é o grande campeão. Hoje é um queijo muito conhecido, que se chama Montenegro. Um queijo que a gente batizou de Montenegro por um ponto turístico da cidade de Geneva. E é um queijo que foi premiado no concurso internacional, que foi em primeiro medalha de ouro. E agora em abril, recentemente, a gente foi medalha de ouro também no Mundial de Queijos no Brasil. E a gente vai conhecer agora o queijo do trevo. E por aqui, cerca de 150 quilos de massa são produzidas por dia. Com essa quantidade de massa produzida aqui, dá para imaginar a variedade de queijos artesanais produzidos. São mais de 10 tipos e todos eles já estão expostos aqui. Agora eu quero saber de vocês o que a gente tem de diferencial, qual é o carro-chefe, né? Que o cliente não pode sair daqui sem. Pois é, o carro-chefe são os cabacinhas para churrasco, que é um queijo que... é um queijo diferenciado nosso aqui, que ele não cai no espeto. Tem dele tradicional, tem dele defumado, com ervas finas, com goiabada, com bacon. Depois temos também queijo comum, o tradicional. Temos o provolone, que é o defumado. Temos o queijo palmitinho, que é um queijo que sai muito também. Queijo coalho, que também é para churrasco, que tem uma saída muito boa. E a gente vê algumas coisas diferentes aqui também. Por exemplo, esse que tem bacon, esse com salaminho. Esse outro aqui que tem um pouco de cada um para experimentar. É, esse aqui são os quarteto, no caso, né? Ele tem quatro sabores, né? Ele com ervas finas, defumado, tradicional e no vinho. Com a presença da queijaria na rota, o comércio alavancou em vendas. Isso é muito bom para a gente, no geral, porque alavanca até o turismo de Joneva e tudo mais. O pessoal vem de Vitória, Colatina, Linhares. Isso é muito importante para a gente. Espero que continue eternamente essa roda. Além dos queijos, a loja comercializa uma variedade de cachaças, massas frescas, salaminhos e vários outros produtos artesanais. Tudo isso de fabricantes capixabas. Agora vamos seguir a estrada, porque ainda temos algumas queijarias para conhecer. Chegando aqui na Vila Veneto, a gente já observa um ambiente diferente. Isso porque, além da experiência gastronômica, o cliente também tem um contato mais próximo com a natureza. Roberto, essa foi uma preocupação quando vocês abriram a queijaria? Sim, sempre a gente teve essa preocupação, porque a proposta não é só entregar os queijos e os sabores dos queijos. É contextualizar esse ambiente ligado às árvores, ligado aos pássaros, ligado à vida rural. O local funciona como uma queijaria e bistrô. O cardápio vai de queijos tradicionais aos queijos finos. O nosso diferencial é só a linha dos queijos finos, que é uma linha de queijos maturados, que são queijos com sabores diferentes. São queijos que são muito usados nas harmonizações com bebidas, são usados na alta gastronomia. A gente tem um portfólio de aproximadamente uns sete queijos finos, todos muito bons, mas são queijos que é difícil até você falar qual é o melhor. Ao lado do movimento da BR, o negócio funciona como um refúgio, com tranquilidade e um cardápio recheado de produtos fresquinhos. Outra queijaria que também compõe a rota já tem quase 28 anos de muita tradição, a da família Bergantino. E a gente oferta o melhor que a gente faz, que é fazer uns queijos de qualidade, uns queijos únicos e uns queijos que as pessoas provam e voltam para comprar. No início a gente começou fazendo só o provolone, o palmitinho e a cabacinha, no início. Aí depois nós fomos criando novos tipos. O queijo mais procurado na loja é o tipo montanhês, de massa cozida e com muito sabor. Nós criamos esse queijo a pedido de um cliente lá de baunilha, que a gente entregava queijo para ele, pediu fazer o queijo. Eu fiz um queijo, mandei para ele, ele experimentou, testou e vou botar o nome dele de montanhês. Então nasceu de um desafio que o cliente lançou para vocês. Olha que legal. E aí nós ficamos exclusivamente fazendo para ele, mas isso não aguentou. Isso começou a rodar e hoje é o nosso carro-chefe, é o queijo que a gente mais vende. Então o que antes era bem tradicional, vocês transformaram com novidades ao longo do tempo. Então esse ano lançamos um outro, comemorando os 30 anos da queijaria. Lançamos um queijo, maturação de 60 dias, que a gente fez homenagem a minha mãe, ela que começou aqui na loja atendendo. Então ficou um queijo colonial Valmaria. E olha só, passeando entre as prateleiras eu encontrei um cliente que diz ser o cliente mais antigo. É isso mesmo, Drinho? É isso mesmo aqui, a prova está aqui, pegando um produto fresquinho na mão da NET, amiga de longa data. E o que a gente tem aqui dentro? Provolone, ótima escolha. Provolone. E olha só, a gente está aqui em João Neiva, mas esse queijo não vai ficar aqui não, ele tem um caminho pela frente, né? É, ele vai para São Gabriel. Esses daqui vão para São Gabriel, já tem a família lá esperando. A última parada aqui da Rota dos Queijos fica em Cavalinhos, é a Queijaria Del Caro. Por aqui, a história começou em 1920. Desde a minha avó, que a gente já fazia requeijão, aí depois meu pai começou a comprar uma terrinha e foi fazendo o queijinho. E aí com isso, a gente sustenta esses queijos até hoje. E qual que é o carro-chefe aqui da queijaria? Ó, o carro-chefe e a cabacinha de goiabada. Vamos comer. O carro-chefe aqui da Del Caro. Helda, o queijo com goiabada é uma mistura que não tem erro, né? Não tem, não tem. É o Romeu e Julieta, né? E depois os outros queijos, que a gente tem uma variedade muito grande de queijo. Quais são esses outros que a gente pode falar aqui? Os outros a gente pode falar que é o rocombole de tomate, de damasco. Aí depois tem um queijo tipo um parmesão, que eu vendo bastante, para quem gosta de um bom vinho, né? E tem uma trança que é famosa porque é uma variedade grande de temperos e as pessoas gostam. Estar aqui é como mergulhar em um livro de histórias, recheado de boas lembranças e um gostinho especial de queijo. A Helda que administra a loja. Ela faz parte da quarta geração que assume os negócios da família. Meu avô comprou em 1920 essa loja, aí foi passando de avô, de avô para pai. E aí, estou aí, estamos nós agora, né? Aqui nessa loja aqui. E aí ela ficou fechada um tempo. No caso, aí a gente falou, não, por que não abrir a loja novamente, né? Aí a gente deu uma restaurada e nós estamos aqui. Acho que tem uns sete anos que a gente está aqui nessa loja. Para você que acompanhou e, assim como eu, se deliciou com essa jornada pela Rota dos Queijos, não deixe de vir conferir e, é claro, degustar esses produtos. Tenho certeza que você também vai se apaixonar por essa riqueza capixada. Hoje a Rota dos Queijos atrai muitos turistas. Aqui em nossa loja mesmo, nós recebemos clientes, turistas de vários estados do Brasil e também fora do Brasil. Agora, com a Rota dos Queijos, graças a Deus, a gente, tipo assim, evoluiu bastante. Nós estamos, assim, super empolgados, né? E cada vez tentando fazer o melhor. Ficamos mais visíveis, fomos mais divulgados, né, Matheus? Então, isso aí, com certeza, a loja, onde a gente vai, todo mundo conhece a Rota dos Queijos de João Neiva. Chegou a hora de conferir as cotações da semana. O Café Conilon, tipo 7, abriu a semana, sendo negociado em R$ 1.300,00 a saca. Na sexta-feira, fechou em R$ 1.315,00, aumento de 1,15%. O Conilon 7,8, na segunda-feira, foi cotado a R$ 1.295,00 a saca. Apresentou variação durante a semana e, na sexta-feira, estava em R$ 1.310,00, aumento também de 1,15%. Produtores e especialistas debateram inovações tecnológicas e ambientais, além das práticas sustentáveis do campo, durante o primeiro evento Agro Mais Floresta Capixaba em Alegre. O evento reuniu mais de mil pessoas. A ideia do evento veio num contexto de a gente trazer uma parte técnica e de conhecimento que a gente não consegue levar no dia a dia, num atendimento, numa assistência ao produtor. E o objetivo foi exatamente esse, buscar pessoas que têm bastante conhecimento nas áreas de café, de recuperação de áreas degradadas, ativos ambientais, para que eles pudessem trazer esse conteúdo num ambiente onde os produtores pudessem cada vez mais acessar e tivessem oportunidade também de dialogar, de fazer perguntas. Então, esse foi o contexto da feira Agro Mais Floresta e a gente está muito feliz de que está acontecendo isso aqui nesse momento hoje. Dentro dos participantes, produtores rurais, profissionais da engenharia, agronomia e geossciências, figuras públicas e especialistas do setor, pessoas interessadas no futuro sustentável do campo no Espírito Santo, como a Jéssica, que atua como consultora agroambiental. É muito importante que os produtores tenham acesso a informações atualizadas, esses dados que foram trazidos. Também foi falado sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão em alta agora, essas metas para 2030. E o Agro Mais Floresta, esse evento, o Reflorestar, o projeto de regularização ambiental, tem tudo a ver com a Zodoeste também. Então, trazer essas informações para eles, saber o que eles têm acesso também de programas para eles aderirem à sua propriedade, é muito importante para o desenvolvimento deles também, tanto econômico, mas também sustentável. O pecuarista e representante do Senar, André, também destacou o quanto o evento é importante para consolidar as iniciativas voltadas para a sustentabilidade. É um evento de extrema importância para o Agro Capixaba, é um evento inovador, onde fala muito de sustentabilidade. Não adianta a gente falar de produção sem estar, da forma, sustentável, respeitando o meio ambiente, a natureza e produzindo cada vez mais com qualidade, onde levamos o alimento do campo à mesa do consumidor com total responsabilidade. Estamos aqui representando o Senar, que vem dando qualificação da mão de obra, capacitando cada vez mais para produzir com sustentabilidade. A programação foi extensa e envolveu temas fundamentais para o setor agrícola e florestal, com palestras sobre tendências sustentáveis, consórcios produtivos e a valorização do mercado de café sustentável e debates sobre a recuperação de pastagens degradadas, sistema silvio-pastoril, além de exposições de produtos da região. Uma iniciativa que valoriza e também conecta o campo do poder público, do poder privado e instituições de pesquisa. O Agro Mais Floresta é um evento muito importante porque traz aos produtores a ideia da sustentabilidade. Então, junta as pesquisas, a academia, o setor produtivo, mais os produtores, para que possam, sim, trazer esse conhecimento e fomentar a sustentabilidade dentro do agronegócio. No café da manhã de muitos brasileiros, o que não pode faltar é o típico pão com manteiga. E deixa eu te contar uma coisa, no meu de hoje vai ter um ingrediente totalmente especial, a melhor manteiga do Brasil. E ela é nada mais, nada menos do que uma produção capixaba. É isso mesmo que você ouviu. A melhor manteiga do Brasil está em solo capixaba, mais precisamente no distrito de Pedra Azul. As máquinas já começam a trabalhar logo cedo. 500 litros de leite chegam na fábrica diariamente. Por semana, são produzidos cerca de 50 quilos de manteiga. Essa primeira parte, o leite, ele entra aqui e ele passa pela desnatadeira, que vai separar o creme de leite do leite desnatado. E o creme de leite é o que vai ser usado na produção da manteiga. A gente vai colocar ele num tanque, vai pasteurizar ele, e ele vai ficar fermentando durante 16 horas. É um processo longo, então, né? Sim, é um dia esse processo de fermentação, e é ele que dá a característica de sabor e aroma da nossa manteiga. Agora, o creme de leite fica aqui durante 16 horas, fermentando a 22 graus, para produzir o aroma e o sabor característico da manteiga. E aí, na sequência, esse creme de leite é batido para transformar em manteiga. Aqui na batedeira, ele fica batendo durante 4 horas, para acabar de separar o leite da gordura, produzir a manteiga. Então, aqui, a manteiga já vai estar pronta depois que parar essa batedeira aqui. Exato, aqui é a última etapa do processo. Então, vamos lá ver como é que ficou? Vamos ver como é que ficou? E aí, você vai poder ver a manteiga e perceber o aroma. Olha, o cheiro já fica... É, muito bom. Já toma o ambiente, né? Sim. Muito bom. E aí, daqui, então, ele já pode ser comercializado. Embalado e comercializado. Embalado e vai para a câmara fria para vender, para ir para o comércio. Então, é uma manteiga bem fresca, né? Bem fresca. Geralmente, é com leite da semana. Ela chega no mercado com leite que foi produzido e ela foi produzida na semana. Então, com certeza, quando chega na mesa do cliente, ele já vê essa diferença, né? Com certeza. Com certeza. É uma manteiga fresquinha. A produção artesanal de manteiga, que começou de maneira simples, hoje detém o título de melhor manteiga do Brasil. O produto passou por um júri especializado no ramo, que avaliou critérios como cor, sabor, aroma, textura e consistência. Um concurso super respeitado. Ele é promovido pela EPAMIG e pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes. O concurso nacional de produtos lácteos está na 47ª edição. Tem várias categorias, vários tipos de queijos e além da manteiga. E foi uma surpresa muito agradável. Ocupando o lugar mais alto no pódio em uma competição nacional, a expectativa é de mais visibilidade para o empreendimento. Com resultado super positivo e fazendo jus aos produtos aqui das montanhas capixabas, que são produtos de excelente qualidade. E aí, qual que é a importância desse prêmio agora aqui para vocês? A divulgação do produto. Por exemplo, essa reportagem que você veio fazer aqui com a gente, conhecer. Falar um pouco mais do processo diferenciado, que ela é maturada, para as pessoas entenderem. Então, é muito importante. E reconhecimento do trabalho da família, das pessoas que trabalham aqui com a gente. Ficou todo mundo muito orgulhoso. A administração do negócio funciona em parceria com a esposa. Antes mesmo de sonharem com o título conquistado, a família deu o pontapé inicial com uma pequena produção. O Valentim, ele na verdade é um sonho de criança que vai ganhando corpo à medida que a gente sai para estudar. E quando eu saí para estudar zootecnia, eu tinha aula de economia rural. E aí, eu via o professor sempre falando assim, ah, para o produtor ganhar dinheiro, precisa agregar valor à matéria-prima. E aí, a gente vai estudando, depois eu fui trabalhar. E aí, uma forma de agregar valor à matéria-prima é você beneficiar a matéria-prima, no caso, o leite. Então, a gente já fazia queijo, a minha mãe tinha essa função. E quando eu conheço o meu marido, o Rodrigo, a gente resolve ensinar para ela. Eu era especialista em gado de leite, ele especialista em laticínios. A gente resolve ensinar para ela como fazer iogurte. E aí, começa na cozinha de casa. A gente tinha uma fermenteira de 10 litros de iogurte. E depois a gente foi usar um espaço que a gente tinha, onde funcionava uma mercearia, aqui na fazenda. E começamos, foi evoluindo, até chegar no patamar que está hoje. Então, foi desde 10 litros ali em 2011, por aí, até os dias atuais. Apesar da manteiga ser o grande astro da vez, vocês viram que o iogurte foi o primeiro produto feito pela família. E ele continua na cartela de produtos da empresa. Não é para menos. Olha só essa cremosidade. A vida na fazenda começa cedinho, né? Então, 5 horas da manhã, já começa a ordem das vacas. Aí, na sequência, esse leite vai para o laticínios. E 6 e meia, 7 horas da manhã, começa o processo de produção. E aí, vai ser produzido ou iogurte, manteiga. O portfólio nosso, que tem 63 produtos. E a gente tem uma variedade muito grande. A gente tem o iogurte tradicional, iogurte grego, iogurte zero lactose, iogurte proteico. Então, a gente oferece uma variedade de produtos para todo tipo de consumidor. E qual que é o diferencial, assim, que a gente pode falar dos produtos de vocês? Tanto dos iogurtes, como da manteiga também, que a gente sabe que é um produto muito importante para vocês. É, trabalhar com o leite fresco, leite próprio, uma matéria-prima de excelente qualidade. E a produção artesanal. Na fábrica, não tem bombeamento dos produtos. É tudo feito com muito tempo, com muito cuidado, para produzir alguma coisa realmente especial. Os anos de estudo e prática levaram o negócio para um novo nível. Por isso, sentiram a necessidade de investir além dos produtos. Transformaram o quintal de casa em um turismo de experiência. Olha, eu estou com essa couve aqui na mão agora, porque uma das atividades que eles fazem aqui na fazenda é de alimentar os coelhinhos aqui, né, Tatiana? É isso mesmo. As crianças têm essa oportunidade de ficar alguns minutos aqui com os coelhos, alimentando. É um contato que eles não têm no dia a dia, né? E aqui, Matheus, ficam os bezerrinhos, que é uma atividade de rotina da fazenda, mas que a gente também faz com que o visitante possa vivenciar, né? Que aqui é o aleitamento do bezerro. E aí, todo dia, às 4 horas da tarde, a gente oferece para o visitante essa experiência de, por alguns instantes, dar mamadeira para o bezerro. Geralmente, as crianças, né, que são mais empolgadas. É, mas às vezes aparece algum adulto também querendo viver essa experiência. O turismo de experiência é algo muito presente na região das montanhas capixabas. E quando o assunto é esse, o distrito de Pedra Azul é um dos primeiros nomes que vem à cabeça. Não tinha como ser diferente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Booking.com, o local foi considerado o segundo destino mais acolhedor do Brasil em 2024. Com o empreendimento em um local tão estratégico como esse, os investimentos futuros são cheios de sonhos e otimismo. O futuro do Valentim é só expansão, inovação, sabe? Mas sem perder também essa questão familiar, né, do artesanal, feito de pessoas para pessoas mesmo, né? Veja as notícias que foram destaque no Folha Business desta semana. Anuário, captação de leite das cooperativas capixabas cresce 10,9% em 2023. Produtor de gengibre exporta diretamente para a empresa neerlandesa. Cooperativas capixabas ampliam comercialização de café em 22% e alcançam 1,4 bilhão de reais, segundo o anuário. Café, preço sobe 100% e robusta, opera na casa dos 1.500 reais. Após investimento de 5 milhões de reais, Coabriel expande marca própria de café Conilon. Cooperativas do agro expandem a atuação no Espírito Santo e faturam 5,8 bilhões de reais. Para saber mais, confira a coluna Agro Business no folhavitoria.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, arroba Folha Business. Hoje nós vamos falar sobre como o agronegócio está impulsionando o setor imobiliário dentro dos mercados regionais. Por que o agro é imobiliário? Quando a gente passa a enxergar o desenvolvimento do país, os agricultores, os produtores foram construindo o seu patrimônio ali com a produção do café, do trigo, do milho e obviamente a gente vai mudando as culturas ao longo da história e da demanda e foram acumulando recursos. Qual é a preferência de investimento do produtor rural? Muitas vezes comprar a sua fazenda do lado, que é o investimento imobiliário, em alguns momentos, se não é expandir a sua fronteira de produção ou sua quantidade de propriedades rurais, é sim, é um apartamento, um lote, uma casa. E aí a gente vai vendo o agro influenciando nas cidades. Não é à toa que as grandes regiões que se desenvolveram no Brasil, que não sejam estritamente urbanas ou estritamente industriais, a conexão é ligada ao agro. Quando a gente olha para alguns exemplos, o desenvolvimento grande imobiliário da região, do litoral de Santa Catarina, é quase que uma região que capturou toda a riqueza que veio ali do Centro-Oeste, Mato Grosso, interior de Santa Catarina, interior do Paraná, Rio Grande do Sul, que se canalizou para aquela região que é a região, talvez, uma das mais bonitas do Brasil e que por isso atraiu tantas pessoas. Ou seja, a gente vê que alguma criação de riqueza caminhou para o mercado imobiliário, para onde se percebeu que ele tinha mais valor. Onde que eu posso ter uma casa de praia? Onde que eu posso fazer um investimento que eu sei que se eu precisar vender, aquilo tem liquidez, é rápido. Já fizemos investimentos imobiliários em grande escala aqui no Espírito Santo, mas sabemos que o interior do Paraná cresce a ritmos muito acelerados, particularmente até a ritmos melhores do que o Espírito Santo hoje em dia. O estado do Paraná é um estado com PIB maior, com uma indústria um pouco mais diversa. E buscando essas oportunidades, veio a chance de a gente ser sócio e participar da construção do empreendimento Shopping Catuaí Cascavel, que é um belíssimo empreendimento. E para nós, milhares de clientes, vai ser uma alternativa maravilhosa da gente poder investir em mercados regionais. Quando a gente faz isso através de um fundo imobiliário, qualquer pessoa com literalmente R$100 pode ser cotista de um fundo, pode ser dono desse shopping center em Cascavel, dono do Shopping Vitória. Ou seja, é o mercado financeiro trazendo uma solução de investimento imobiliário que não substitui os outros investimentos tradicionais, mas se torna uma alternativa para quando você quiser fazer investimento imobiliário, ser dono de imóveis, mas muitas vezes não diretamente. Estamos em uma das maiores fábricas de biscoito aqui do Espírito Santo. Uma empresa que começou de forma artesanal e pequena, hoje construiu uma indústria que ocupa mais de 2 mil metros quadrados. Crocante, saboroso e faz parte do cotidiano de muitos brasileiros, o biscoito de polvilho é uma paixão nacional. No Espírito Santo, tem uma fábrica que é especialista no assunto, a Bom Biscoito. A empresa nasceu do desejo de dois amigos por empreender. Com o intuito de levar um alimento delicioso e mais saudável para os lanches do dia a dia, não pensaram em outra alternativa a não ser o famoso biscoito de polvilho. Chegamos à conclusão que na época, 37 anos atrás, 35 anos atrás, tinha poucas empresas, principalmente que mexia com biscoito artesanal. E nós elegemos o biscoito artesanal para começar a empresa. Com o amadurecimento, a empresa precisou de mais espaço para atender o volume crescente de produção. De Vitória, na capital do estado, a indústria se mudou para o município de Serra, em uma região próxima e com um galpão ainda maior. É biscoito a perder de vista. E não é para menos. Em um único mês, a fábrica produz cerca de 60 toneladas de biscoito. Tudo por aqui funciona 24 horas por dia. Hoje já tem os processos todos organizados, então cada um já tem o seu treinamento, sabe o que tem que ser feito. Então é mais tranquilo dessa forma, né? Então tem as pessoas certas e os processos corretos para cada função. Tem polvilho para todos os gostos. Ao todo, são seis linhas de biscoito. O processo de fabricação funciona assim. A receita de cada produto entra nessa máquina, onde ganha o formato específico. Esse aí, por exemplo, é o biscoito de polvilho no formato de rosquinha. Seguindo a linha de produção, ele vai para o forno e logo em seguida para a esteira. E são ensacados nesses grandes pacotes. As sacolas são despejadas dentro dessa outra máquina, que porciona os polvilhos de acordo com o tamanho de cada embalagem. Daqui, são empacotados e armazenados para comercialização. Hoje nós temos em torno de 40 SKUs, né? Que a gente chama que são code-barras, né? Seria mais ou menos por aí. 40 diferentes code-barras que se vendem no supermercado. Então tem uma linha bem vasta. A gente busca atender todo tipo de consumidor, mesmo com as linhas mais sofisticadas. Ou seja, a gente pensa também muito nessa questão meio de mercadológica, né? Olha, eu vou até provar aqui, olha, esse biscoito de polvilho. Olha a crocância. Tem gostinho de café da manhã. Ô, Gabriel, como é que é essa receita aqui? Foi sempre uma preocupação de vocês, os ingredientes que tem aqui dentro desse pacote? Sim, sempre uma preocupação grande nossa com relação a fazer o biscoito mais saboroso possível. Então os ingredientes são sempre de fornecedores confiáveis. E nós fazemos sempre visando o melhor produto final. A Bom Biscoito é uma das maiores e principais empresas capixabas dedicadas à fabricação de biscoitos. Pai e filho dividem as responsabilidades do negócio. É inovador. Ele está na parte comercial, que é a parte fundamental da empresa, para o crescimento da empresa. E ele se dedica bastante à empresa. 98% das vezes ele está certo, né, meu pai? Muita experiência de vida, muitos anos passados, principalmente quando a gente fala de lidar com pessoas. E quando você trabalha em qualquer tipo de negócio, principalmente na indústria, com muitos funcionários, você tem que saber lidar com as pessoas. E meu pai é campeão nesse aspecto. São 26 anos trabalhando com meu pai, né, e de lá para cá eu aprendi muito. E eu fiquei na parte operacional, mas o que eu me apaixonei mesmo sempre foi a parte comercial. É um desafio, né? Então, na parte comercial você acaba vendo coisas que você não vê dentro da empresa. Você está no mercado, então você vê as mudanças no mercado, você vê o mercado evoluindo, né, as evoluções, e traz um pouco disso para dentro. Os próximos passos da empresa são atingir novos estados e mercados alimentícios. Se você pega alguma coisa e enfrenta diversos ciclos complicados que o país se atravessa, e você sobrevive nisso tudo, quer dizer que você está desempenhando uma boa parte de produção, de consumo. O produto está tendo aceitação. Nós, hoje, praticamente vendemos para quase todos os estados brasileiros e estamos iniciando a venda bem devagarzinho para o exterior. O que a gente faz com muito carinho, com muito respeito ao consumidor, então tudo que a gente utiliza é de qualidade, justamente para trazer um bom produto, um bom biscoito. Vai me dizer que depois de ver tanto biscoito, não bateu aquela vontade de devorar um pacote desses? O Café Conilon é a bola da vez. E a Cobriel, maior cooperativa de café Conilon do Brasil, está puxando o movimento de valorização e expansão dessa cultura em todo o país. O Café Conilon é um produto capixaba de grande importância econômica e social. O que antes era apenas um commodity, evoluiu para um café de qualidade. Há 21 anos atrás, a Cobriel deu o pontapé inicial nessa história, na gestão do Tony, meu antecessor, fazendo o concurso de cafés especiais, intitulado Conilon de Excelência Cobriel. Esse trabalho foi feito com o propósito principal de estimular os produtores a enxergar a necessidade de se fazer a qualidade do Conilon. A gente tinha a preocupação apenas de produzir quantidade. Daí veio a necessidade de fazer a qualidade. E esse trabalho foi feito ao longo desses anos, orientando o produtor, premiando para que ele realmente entrasse nesse trabalho, se conscientizasse da necessidade de fazer essa qualidade. Já em 21, na safra de 2021, depois de celebrar o convênio, a equipe do IFES foi para campo, nós conseguimos cooperados que toparam o desafio também. E aí a gente fez esses cafés. E no concurso de café de 2021, veio a surpresa. A gente tinha um propósito de conseguir 90 pontos em um café Conilon ao longo dos três anos que era a duração do convênio. E quando nós fizemos o concurso de 2021, esse café apresentou. Já teve um produtor que apresentou o café de 90 pontos. Chancelado por Silvio Leite, Vanuzio Nogueira, que hoje é executiva da Organização Internacional do Café, e mais nove degustadores profissionais. Atentos a essa oportunidade, a Coabriel anunciou na última semana o reposicionamento de sua marca própria, o café Guardião. Lançada em 2019, a marca agora ganha novas embalagens para ampliar sua presença na Grande Vitória, após ser comercializada inicialmente na região noroeste do Espírito Santo. A Coabriel percebeu esse movimento e nos colocamos à disposição para trazer o café Guardião para a Vitória. E por quê? Porque o café Guardião é o café Conilon, é o café doce capixabas, e está com uma qualidade incrível. E com isso eles vão poder perceber o que está acontecendo nesse movimento todo de qualidade, aumento de qualidade do café, que é capixaba, que tem todo esse desenvolvimento no nosso estado e que é responsável por tantos valores que acontecem dentro do Espírito Santo. Enfim, foi esse aproveitamento de convergências. A indústria hoje está em São Gabriel da Palha, o investimento hoje está em aproximadamente 5 milhões de reais. Estamos aí planejando um novo avanço, vamos ter que investir muito mais para trazer essa estrutura um pouco mais forte para a Vitória. Esse aqui é um lançamento, então o investimento é pequenininho, mas daqui em diante é só crescimento. O primeiro ponto de venda já foi definido, a sede da Fé Comércio, que recentemente inaugurou o Cicobi Café Hall, um espaço de negócios e co-working, que também foi palco do evento de lançamento que contou com a presença do governador Renato Casagrande e demais autoridades estaduais. Primeiro, mais um momento histórico do nosso capixaba na cafeicultura, quando a Coabriel, que é a maior cooperativa de café Conilon do Brasil e do mundo, entra nesse segmento de privilegiar e de apoiar os cafés que são produzidos pelos seus cooperados de qualidade e ainda agregar valor na torrefação e colocar na gonda dos supermercados ou das cafeterias, é um motivo de muito avanço. Isso é fruto de muito trabalho, de muitas organizações. Nós temos aqui no Espírito Santo uma cadeia produtiva que conversa muito fácil, de alta transparência, os programas não são de fulano nem de ciclano, são programas de Estado em que o poder público, suas instituições trabalham, o terceiro setor trabalha, as instituições privadas e dá nisso um bom resultado. O Espírito Santo definitivamente está ocupando o mercado internacional de Conilon. Isso é muito importante porque o Conilon vai basicamente para três destinos. Vai para a indústria nacional, para o consumo interno nacional, é exportado em forma verde e também em forma de solúvel, tendo em vista que a indústria de solúvel tem o Conilon como a principal matéria-prima. E agora, entrando nesses mercados altamente exigentes em qualidade e sustentabilidade, é mais um passo importante para agregar valor, para gerar renda e a melhoria da qualidade e sustentabilidade das famílias rurais que trabalham com o Conilon. Um importante passo para a valorização do café Conilon. A gente fez uma imersão lá na Coabriel, entendemos todo o processo deles, identificamos os pontos fortes e como é que a gente poderia trabalhar a embalagem. Depois, isso foi para dentro da agência, nós fomos brifados, brifamos também o cliente e a partir daí começou o processo primeiro da embalagem para depois a gente trabalhar a campanha. A gente quis trazer as asas do guardião como o símbolo principal, como o guardião do café, como o guardião também do café na mesa dos brasileiros. Trouxemos para o extraforte a cor vermelha e verde e para o tradicional, que é uma torra tradicional, que é uma torra menos intensa, nós trouxemos o bege de fundo. Conilon tem um sabor único, ele é totalmente diferente do arábico, não dá para comparar um com o outro. Entre os atributos, a cafeína, que é duas vezes mais, ou seja, ele é um café que rende mais também. Então, Conilon tem muitos atributos fortes que a gente trouxe também para a embalagem e para a campanha. E as novidades não param por aí. Essa aqui é a primeira etapa do café guardião. Então, assim, o café sofreu um rebranding e a próxima etapa agora é levar o café para o mercado. Então, a Global CIS já vem apoiando a Coabriel nessa transformação digital. E a próxima novidade é o lançamento do e-commerce, que a gente está pretendendo fazer um evento grandioso para marcar esse momento aí de levar um produto 100% capixaba para o mercado inicialmente capixaba e depois, quem sabe, para o Brasil inteiro. A ideia aqui é pegar esse tesouro, vamos falar assim, capixaba, que é a Coabriel, café Conilon, referência no Brasil hoje e levar isso também ao Brasil inteiro e conhecer um pouquinho dessa cultura e dessa grande empresa, grande cooperativa que está sejada aqui no nosso estado. O novo reposicionamento da marca também inclui a apresentação de cafés especiais, cujas embalagens trazem um QR Code para o consumidor acessar mais informações sobre os produtores. Além disso, o selo de indicação geográfica do café Conilon está presente em cada embalagem, garantindo a rastreadibilidade dos cafés e valorização de sua origem. Essa caixinha, ela traz o selo da indicação geográfica, ou seja, um café rastreado, um café que tem origem, que de fato pode ser denominado como café Conilon do Espírito Santo. Ela vai identificar o selo, né? A caixinha tem um selo de origem, então traz a marca da indicação geográfica com o QR Code. E ao fazer a leitura desse selo... Basta abrir o celular, né? E aí conectar e conseguir fazer esse selo? Exato. Você vai abrir o celular, vai mirar ele no selo, e aí vai trazer todas as características do café, a safra, o nome do produtor, a localização, o método que ele está utilizando para fazer esse café e a avaliação sensorial, atestando que de fato é um produto de qualidade e de origem. Então esse café aqui que a gente está, ele é do produtor Guilherme, que está até aqui no evento também hoje, né? Lá de Nova Venécia. Exatamente. O Guilherme é um produtor diferenciado e que merece estar nessa plataforma, que de fato entendeu que o Conilon está passando por uma transformação e ele trouxe consigo a questão da qualidade e ele tem todas as características e requisitos para participar desse projeto. E o legal, gente, também é que o Guilherme foi o primeiro produtor da IG, né? Eu acho que vale esse destaque. Exatamente. O Guilherme foi o primeiro produtor da IG, hoje ele está no café natural, esse ano ele já foi campeão do concurso, né? De águia branca e vai embora. O Guilherme, o limite para ele não existe. Guilherme, o que você sente, né? Sendo um dos produtores, né? Que está com o café aqui, o pessoal provou o seu café, para você o que significa isso? Isso é muito importante, né? Que o crescimento do Conilon especial vem trazer uma nova era para o produtor, não só na valorização do produto do café, mas valorização da região de origem do que o café é produzido. E cada café tem sua característica única do solo, do clima e do manejo do produtor. Isso dá orgulho para a gente e continuar crescendo, melhorando cada dia mais o café e o manejo mais sustentável. Para nós, isso é um momento de muita satisfação, muita alegria e a gente também não quer parar aqui. A gente quer continuar. Então, eu acho que tem muitas coisas para serem feitas, para serem desenvolvidas. A gente tem que levar essas informações para um número maior de produtores para que a gente consiga fazer volume dessas qualidades. Então, para nós, está sendo um momento ímpar. Daqui a uns dias, o Café Guardião já estará nas gôndolas e o consumidor, né? O cliente, aquela pessoa que gosta de um bom café e que tem orgulho de ser capixaba e tem orgulho do produto que é feito aqui, que é produzido aqui, vai poder consumir e saborear uma excelente xícara. O programa Agrobusiness de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer essa companhia em mais um Domingo com a gente. E se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, te convido a acompanhar lá pelo meu Instagram pessoal, arroba stefane.agro ou também na nossa coluna diária em Folha Vitória, a nossa coluna Agrobusiness. Eu te aguardo semana que vem, sempre compartilhando histórias positivas e principalmente te mostrando as potencialidades do Espírito Santo. de norte a sul.